George Adamski, um nome que arrepia os entusiastas de OVNIs. Lá na década de 1950, Adamski afirmou não apenas ter visto, mas também se comunicado com seres extraterrestres. Ele descreveu seres de Vênus e até tirou fotos de suas naves, despertando fascínio e ceticismo. O primeiro suposto encontro de Adamski ocorreu em 20 de novembro de 1952. Ele disse ter conhecido um venusiano chamado Orton, no deserto da Califórnia. De acordo com Adamski, Orton era parecido com um humano, com cabelos longos e esvoaçantes e uma postura tranquila. Eles se comunicavam telepaticamente, compartilhando mensagens de paz universal e alertando a humanidade sobre os perigos das armas nucleares. Suas fotos de naves em forma de disco se tornaram icônicas, mas também muito debatidas. Os críticos argumentaram que eram farsas, criadas com objetos simples e truques de câmera. Já seus apoiadores acreditavam que Adamski era um verdadeiro pioneiro no campo da ufologia, um mensageiro das estrelas. E aí qual é a verdade? Adamski era um visionário que realmente teve contato com seres de outro mundo? Ou seria ele um contador de histórias habilidoso, criando contos elaborados por fama e atenção? A resposta permanece enigmática, envolta em mistério. E então, entusiastas de OVNIs, o que vocês acham? George Adamski é real? Ou apenas mais um nome na longa lista de farsantes? O debate continua. Mantenham a curiosidade viva e continuem olhando para os céus.